Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Será que o Lula vai ser candidato em 2018? Será que corre o risco desse cara voltar a ser presidente? Então vamos lá, vou te dar a boa notícia e a má notícia, tá? A boa notícia é que eu, pessoalmente, acho que é muito difícil ele se tornar candidato novamente. Isso é lei, cara. Não tem a ver com a prisão dele, vamos lá. Ele foi preso, mas todo aquele papo que falam de habeas corpus, de não, o cara só pode ser preso depois do trânsito em julgado, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é, você foi condenado por uma decisão colegiada, ou seja, não foi só um juiz que te condenou, depois você recorreu para uma decisão onde tem mais juízes e essa decisão é que você se mantenha condenado, então você é ficha suja e você não pode concorrer às eleições, ponto. Então o Lula, de acordo com a ficha limpa, não pode ser candidato. Aí você fala, bom, como é que faz então? Por que que não aceitaram? Por que que o TSE não aceitou lá a impugnação da sua candidatura? Porque apesar do Lula ter acabado de ser considerado o candidato do PT, acabou de ter a convenção deles, eles falaram, não, Lula é nosso candidato, etc, etc. O TSE só vai analisar quando for formalizada a candidatura dele. Então o cara chega e fala assim, ó, este é meu candidato. O TSE olha, ah, você quer que esse cara seja seu candidato? Deixa eu ver as regras. Olha, as regras dizem que esse cara não pode ser candidato. E aí, isso vai ser dia 15 de agosto, ele vai impugnar provavelmente a candidatura do Lula, né? O MBL já entrou, inclusive com a impugnação do Lula, não só do Lula, mas da Dilma também, e provavelmente vai entrar novamente assim que eles protocolarem isso no TSE. O lance é o seguinte, essa é a parte da notícia, que é a parte ruim. O PT não acha que o Lula vai ser candidato. Eles não acham realmente que o Lula vai ser candidato. Eles não estão acreditando que, nossa, é o Lula que vai ali estar na urna pra você digitar o numerozinho dele, aparecer a foto dele e ele entrar. O lance que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão preparando o Haddad. Isso foi uma falha do Lula. O Lula nunca preparou nenhuma outra liderança de esquerda pra substituí-lo, nem mesmo a própria Dilma, né? Então, chegou agora, eles vão provavelmente passar isso tudo para o Haddad. Qual que é a situação do Haddad? Só pra vocês saberem. Quem não lembra, ele foi o ex-prefeito aqui de São Paulo, o cara que criou a ciclovia, o cara que individuou São Paulo ainda mais. Eu tenho um vídeo, inclusive, com ele. Vou deixar a luzinha aqui pra você assistir sobre ele, inclusive, quando foi a reeleição em 2016. E o que que acontece com o Haddad? O Haddad, ele não passa de 2% na pesquisa. Então, quando você chega lá pra fazer a pesquisa e tá o nome do Haddad, o nome do Haddad simplesmente não passa de 2%. Porém, quando você tem ali Haddad apoiado por Lula, ele salta pra 13%. E aí, você tem um candidato forte. Ele passaria a estar em segundo lugar, né? Se a eleição fosse hoje. Então, assim, você tem lá Jair Bolsonaro com aproximadamente 20% e você tem lá Fernando Haddad com aproximadamente 13%. O terceiro lugar hoje estão brigando lá os candidatos Marina Silva, etc., com em torno de 9% a 10%. Ou seja, o candidato do PT, ele vem forte, né? Ele vem forte. E uma coisa que as pessoas não percebem, que é infelizmente o que acontece, é que o voto no candidato do PT, por incrível que pareça, ele não é ideológico. As pessoas que brigam ali pela ideologia do PT, pela ideologia do Lula, etc., etc., eles são uma ponta de lança, eles são só o topo da pirâmide. Esses caras ideológicos, eles são a extrema minoria. A enorme maioria das pessoas que fala que vota em Lula, não fala que vota em Lula por causa de ideologia, fala que vota em Lula porque tem a impressão de que foi ele quem melhorou a vida dos pobres. É isso que acontece. E aí tem todo aquele lance de novo, do tripé macroeconômico, etc., etc., que dá a sensação de que o governo Lula, né? Quando o Lula era presidente, aí sim o pobre ali, para o incentivo ao consumo, podia ter geladeira, podia ter carro, podia pegar avião, etc. Tanto isso é verdade que existem pesquisas que mostram que quando o Lula não é candidato, parte do seu eleitorado vai para o Bolsonaro. Então o que acontece na prática? O cara está lá, ele é perguntado sobre o Lula. O que você ajudou? Ah, vou votar no Lula, parece que ele é bom, ele foi o cara que melhorou aqui a nossa vida. Ah, mas e se o Lula não for candidato? O cara não está nem ligando se ele está preso, se ele foi condenado, se ele não está. Ele fala, ah, vou votar naquele militar lá que parece que é bom, parece que é caba macho, não sei o que lá. Parece que vai melhorar a vida da gente, melhorar a segurança. Então, esse voto ideológico, ele não é tão forte. O voto forte, a massa de pessoas vai para o voto ao Lula, justamente por causa dessa impressão falsa de que ele que melhorou a economia do Brasil. E aí é o seguinte, por que o PT está fazendo isso agora, já sabendo que o Lula não é candidato? Por um pequeno motivo, midiático. Quanto mais se falar em polêmica envolvendo o nome do Lula, mais vai se falar sobre o PT, mais vai se falar sobre o Haddad. Então é bom para eles que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive, e isso é uma outra coisa, para a eleição, para a campanha, de fato, o PT vem forte. E por que ele vem forte? Porque ele tem muito tempo de TV e tem coligações fortes. Inclusive, o próprio Lula, o que ele fez? O próprio Lula, de dentro da cadeia, fez uma articulação e tirou ali o PSP do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que, olha só que coisa, ele tentou ali uma articulação com o Centrão, com o DEM, que estava liderando o Centrão e tal. Nós fizemos aquela força e ele não conseguiu, perdeu a articulação do Centrão. Aí ele foi tentar outros partidos, tentou o PSB. O Lula, na reta final, deu um passa moleque nele e tirou o PSB do Ciro. E aí o Ciro ficou bravo, cara. O Ciro ficou bravo. Olha só o que o Ciro falou. Falou, é só fuxico, é só tratativa de gabinete, é só conchava, é só rasteira, é só apunhalada pelas costas. Porque a base moral da falta de escrúpulo na política é a mesma base moral de quem tem falta de escrúpulo diante do dinheiro público. Falou o cara que traiu todos os partidos pelos quais ele passou. Inclusive, tem um vídeo aqui, assiste, ele tentou censurar esse vídeo, o Ciro Gomes, e não conseguiu. Perdeu, perdeu, eliminar, falando ali a história do Ciro Gomes e como ele não é fiel aos seus parceiros de batalha, aos seus parceiros de luta, ele é fiel a ele mesmo e a sua família Ferreira Gomes, né? O Ciro Gomes, ele falou um monte de coisa, né? É curioso que nesse momento um candidato elegível que está à frente nas pesquisas está sozinho, falando do Bolsonaro. O segundo lugar também está sozinho. E o terceiro, a mesma coisa. Você vai encontrar lá no final as estruturas todas ao redor de uma confrontação que tem feito muito mal ao Brasil. Essa confrontação amesquinhada do PT e do PSDB. Então assim, agora que o Ciro tentou namorar ali com o Centrão, não conseguiu, tentou namorar ali com os candidatos, os partidos que estão hoje ligados ao PT, como por exemplo o PSDB, ele ficou bravinho pra caramba e está disparando ali as suas ciromitagens, a sua cirorraiva pra cima de todo mundo. Ele falou um monte de coisa aqui, falou uma série de coisas, enfim. Esse eu não tenho escrúpulo pra dar a minha palavra e cumprir, porque diante de uma monta de dinheiro, enfim, o cara ficou bravo aqui, o Ciro Gomes ficou bravo, né? Enfim, a questão é o seguinte, é isso que está acontecendo. E uma outra coisa curiosa que aconteceu foi a própria Manuela Dávila, né? Vocês lembram da Manuela Dávila no Pânico, no Roda Viva, aí pra lá e pra cá, falando com a camiseta dela, lute como uma garota, que absurdo, vocês sequer cogitarem que eu vá ser vice de macho, não sei, como se a gente falasse é muito mais plausível você ser vice de alguém por esse homem. Não, é porque ele é mais forte do que você politicamente. Você politicamente é muito pequena pra ser uma candidata forte ali à presidência da República, né? Tanto isso não tem a ver com machismo, que quando a Dilma foi presidente, foi candidata à presidência, o seu vice era o homem, que era o Michel Temer e do PMDB, que é um partido extremamente poderoso. Então, não tem nada a ver com homem ou mulher, né? Você falou tanto que, não, eu não vou ser vice de macho e não sei o que, o meu plano é eu mesmo, que eu sou uma mulher, que entrei na política jovem, que blá 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 blá, no final das contas, fez exatamente o que a esquerda sabe fazer. Falou uma coisa e fez outra e vai sair de vice aí na coligação do pessoal. A questão é a seguinte, gente, vamos lá. O que esperar dessa eleição? Sinceramente, eu não acho que o Lula ali é uma grande ameaça, porém, o apoio do Lula e a impressão de bom mocismo do Lula é perigoso, principalmente quando você tem coligações fortes ao lado do PT ali e tempo de TV e máquina partidária falando ali bem da candidatura apoiada pelo PT. Então, o que eu deixo indicado para vocês? Tentem passar informação, não só do seu candidato, porque às vezes você chega e fala assim, meu candidato é tal, aí o cara já começa a descascar teu candidato. Mas, independente do cara que você vai votar, tente pelo menos mostrar a hipocrisia do pessoal da esquerda e tente mostrar que essa candidatura que está se formando ao redor do Haddad, provavelmente, que vai ser o nome, né? Que hoje ele é coordenado... O Haddad hoje, ele é... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro mais o que ele é. Ele é coordenador da... Caramba, perdi aqui. Enfim, o Haddad, ele tem um cargo alto ali na coligação do PT. Caramba, esqueci mesmo o que ele é. Enfim, o Haddad, ele já está ali como sendo, com certeza, o cara que vai tentar herdar os votos do Lula e é importante que a gente destrua essa narrativa por meio da força que a gente puder porque a televisão e a máquina partidária, panfleto, vereador, prefeito falando sobre o candidato do PT vai vir forte para esse ano e eles são, sim, uma ameaça. Não à toa, o Haddad sai em segundo lugar, caso ele seja o apoiado pelo Lula. E digo mais, eu acho que é o seguinte, há uma grande chance do segundo turno ser entre algum candidato da esquerda forte e provavelmente vai ser o PT e o outro cara. E aí vai saber o que vai acontecer, né? Então é isso aí, gente. Um abraço e vamos questionar tudo.